oi galera voltamos com mais uma vídeo aula hoje nós vamos fazer uma aprender um efeito no photoshop vai ser um chamado efeito boneca tá você também que quer aprender esse efeito quebra-cabeça assista o nosso vídeo anterior então vamos lá abrir o seu photoshop aqui eu já abri uma imagem tá escolha sua imagem e nós vamos dar aqui ó na camada um control j ok depois de control j nós vamos aqui em filtro vamos aqui ó esse bus será como se lê isso aí nós vamos aqui ó certo se não tiver enganado em português é desfoque e aqui é desfoque calcasiana uma coisa assim vamos clicar ali beleza bom aqui eu vou deixar mais ou menos uns 16 15 mais ou menos vou por 16,8 e vamos clicar em ok ótimo feito isso que nós vamos fazer aqui embaixo ó tá vendo bem aqui embaixo tem um quadradinho com uma bolinha isso daqui você vai adicionar uma máscara tá então nós vamos tá clicando nele na primeira layer aqui e vamos clicar nele aqui pronto feito isso que nós vamos fazer vamos clicar aqui no bolinho de tinta ou na lata como preferir vamos clicar nele e você vai aqui ó ou aqui tanto faz vamos clicar aqui vamos colocar em preto e vamos clicar em ok feito isso você vai marcar exemplo vai marcar aqui na sua é máscara e vamos estar clicando na imagem ok feito isso que nós iremos fazer nós vamos aqui em pincel vamos ficar no pincel tá vamos clicar aqui na dureza vou escolher um aqui e vamos colocar mais ou menos uns 18 15 20 mais ou menos pronto ok feito isso bom depois que você fizer isso você vai aqui novamente você vai clicar aqui e você vai por branco vamos clicar em branco e clicar ok está pronto o que nós vamos fazer agora no alt se você clicar no áudio com a bolinha do mouse ele aumenta a imagem tá no abre com o cheito do seu teclado e não fecha você tanto aumenta quanto diminui tá ótimo então nós vamos fazer o que vamos clicar sobre a imagem olha só ó aí você olha você vai você vai passando o pincel nela toda só não passe nos olhos tome cuidado no nariz para não tirar essas curvinhas do nariz que não vai ficar parecendo uma coisa um et tá isso você vai fazer na imagem toda bom conforme você for fazendo ele vai estar cobrindo as imperfeições olha só tá vendo isso aqui ó da boca dela aqui ó vou passar aqui em cima ó passa bem devagar para ele não tirar o contorno da boca para não ficar uma coisa meio estranha tá eu vou tirar um pouquinho aqui ó ó faça isso no rosto todo só toma cuidado de passar isso fora do rosto e e no pescoço e sair errado para não ficar uma coisa meio estranha olha só ó no nariz passa com muito cuidado no nariz ó vou aumentar aqui um pouquinho para mim enxergar e vamos diminuir ó não abre colchete e diminui tá vendo ó e olha só eu vou passar aqui na parte do nariz dela mas eu não vou passar naquela parte que remove o contorno tá vendo essa parte aqui não vou passar senão vai ficar muito estranho aí você tá passando de repente você olha e fala assim nossa mas ficou uma coisa preta no rosto calma que tranquilo que você vai fazer aqui a opacidade tá vendo aqui bem no cantinho você pode tá diminuindo ela diminui ela e vai aqui embaixo ó tá vendo ó essas imperfeições elas vão desaparecer é só você tá controlando isso aqui olha só ó ó tá vendo ó aí se faltou mais algum lugar que você percebeu você passa nesse lugar para não ficar uma coisa meio estranha tá olha só ó ó prontinho ó feito isso tá pronto agora olha só o resultado vou mostrar o antes e depois antes e depois antes e depois fiz bem rápido às vezes ele fica com alguma imperfeição zinho aqui a gente vai ajustando isso depois mas é só para vocês é verem como que fica o efeito olha só que bacana antes e depois fica um efeito bem bacana pode falar fazendo na foto de vocês enfim galera espero que vocês tenham gostado curta nossa fanpage principalmente se inscreva no nosso canal clique em favoritos compartilhe com seus amigos e não se esqueça de dar o nosso joinha galera é isso então brigadão até mais tchau tchau fui e aí e aí e aí e aí e aí